Você toma Alprazolam? Nesse vídeo eu vou te falar a bula completa explicadinha sobre esse medicamento. Presta atenção no final desse vídeo que eu vou te dar umas informações muito importantes, principalmente se essa pessoa tem mais de 60 anos e está tomando essa medicação. Então se você já gosta desse conteúdo, eu já te peço like e vem para o vídeo. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de escrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Seja bem-vindo ao Dr. Arritmia. Sou o Dr. Felipe Souza, médico cardiologista especialista em arritmias cardíacas. Hoje vamos falar do Alprazolam. O Alprazolam é um medicamento indicado para tratamento de transtornos de ansiedade, transtornos do pânico e também nos casos de alguns pacientes que têm esquizofrenia e também alguns pacientes que têm epilepsia. É um medicamento que vai diminuir a atividade do cérebro. É um medicamento chamado benzodiazepínico que vai diminuir através da ligação com o receptor GABA. O receptor GABA diminui a nossa atividade cerebral. Por isso, pessoas que estão com transtorno do pânico, ansiosas, elas podem diminuir e ficar mais sedadas, ficar mais tranquilas por conta dessa medicação. Alguns casos também, pessoas que têm insônia utilizam o Alprazolam para tratamento, tratamento também da insônia. O Alprazolam é na forma de apresentação de comprimidos. Então, nós temos comprimidos de 0,25mg, temos comprimidos de 0,5mg por comprimido, comprimidos de 1mg e também comprimidos de 2mg. Os nomes comerciais mais comuns dessa medicação são Mas temos vários outros nomes comerciais dessa medicação. Os mais encontrados que nós temos aí, os mais consagrados, é o frontal e o Xanax. Dr. Felipe, como age esse Alprazolam? Como eu falei anteriormente, o Alprazolam é um medicamento que diminui a atividade do cérebro. Quando você toma um comprimido do Alprazolam, ele costuma fazer efeito dentro de 1 a 2 horas. E esse medicamento, ele fica no corpo, que chamamos de meia-vida, por cerca de 10, 12 horas. As doses desse medicamento, as doses que são recomendadas, dependem do transtorno do pânico, o transtorno da ansiedade, da insônia, da indicação que foi feita. Na maioria das vezes, as doses vão de 0,25 iniciais, 0,5mg iniciais, e podem chegar até 4mg por dia. Sendo que alguns pacientes, dependendo do caso, tomam doses divididas de 2 a 3 vezes por dia, a depender do caso. E uma coisa que eu vou falar e vou reforçar para vocês, a duração do tratamento de quem usa Alprazolam não pode exceder mais que 4 semanas, ou seja, 1 mês. Depois eu vou falar por que isso acontece, então fica até o final do vídeo. Quem não pode utilizar quem está contraindicado e as precauções que não podem utilizar esse medicamento? Presta atenção. Pessoas com menos de 18 anos de idade, não há estudos com esse medicamento, por isso, não é recomendado o uso do Alprazolam. Mulheres que são grávidas, que estão gestantes, ou então estão amamentando, não é recomendado a utilização dessa medicação. Pacientes que são portadores de miastenia graves, ou doenças que fazem neuropatias, dificuldades de respiração, que o paciente não pode deprimir o sistema nervoso central, ou seja, ele ficar sonolento, com o risco dele ter uma apneia, uma parada respiratória, tem que tomar muito cuidado. Como são casos da doença miastenia graves. Outras coisas, pacientes que tomam outros medicamentos do tipo opióides, medicamentos para dor, tomar também muito cuidado, porque esses medicamentos também deixam a pessoa mais sonolenta. Deixando muito sonolenta, a pessoa pode ter uma parada respiratória. No caso de pacientes que já têm apneia do sono e não estão tratados, e fazem uso de álcool ou outros sedativos, também é muito importante de não interagir essas medicações para que não haja risco de morte. Pessoas que têm glaucoma de ângulo estreito, ou seja, você vai perguntar para o seu médico oftalmologista qual tipo de glaucoma que você tem, não podem usar essa medicação. Pessoas que estão iniciando o uso dessa medicação, do Alprazolan, não devem dirigir máquinas pesadas, empilhadeiras, tratores, ou então até mesmo fazer a direção profissional de ônibus, caminhões, transportando pessoas, pois podem ter risco de sonolência e causar algum acidente. Então, tomar muito cuidado se você é um profissional da área que trabalha com direção veicular de forma profissional, pois não pode iniciar essa medicação sem o acompanhamento específico do seu médico e conhecimento da empresa com que você trabalha. Uma outra contraindicação são os pacientes que têm problemas no fígado, as chamadas porferias. Esses pacientes não podem utilizar essa medicação, tem que ser uma dose bem diminuta, com o seu médico prescrevendo e acompanhando essa fase. Você já percebeu que nesse canal nós falamos de arritmias cardíacas, marca-passo, doenças do coração, medicamentos e muito mais? Então, inscreva-se nesse canal se você não é inscrito para receber atualizações, medicamentos, notícias sobre saúde, tudo isso todos os dias aqui no Doutor Arritmia. Agora, se você quer um conteúdo exclusivo direcionado para você portador de arritmia cardíaca e marca-passo, não deixe de se tornar um membro do Doutor Arritmia. Você pode ter acesso a um Netflix exclusivo, só de vídeos, porque eu não posto aqui, sobre arritmias cardíacas e marca-passo. Não deixe de se tornar um membro e ter acesso também a outros benefícios. Seja um membro do Doutor Arritmia. Agora, quais são os efeitos colaterais que esse medicamento pode dar? Dividiremos os efeitos colaterais que são mais comuns, outros que são comuns e outros que são raros. Os raros eu nem vou comentar aqui. Mas quais são os efeitos colaterais considerados mais comuns? Ou seja, mais de 10% dos pacientes podem ter esses efeitos colaterais. Um dos efeitos é a depressão. Outro, a sedação. O paciente fica muito sedado e sonolento. Outro efeito também muito comum é a dificuldade da marcha, a taxia de marcha. O que é isso? A pessoa tem dificuldade para caminhar. Ele abre as pernas para ter um maior equilíbrio. Outro efeito muito comum é a tontura e também a dor de cabeça. Esses são os efeitos considerados mais comuns, mas vistos em mais de 10% dos pacientes. Outras reações que são consideradas comuns entre 1% e 9% dos pacientes são a diminuição do libido, casos que o paciente tem nervosismo, irritabilidade, aumenta o tremor, aumenta a hipersonia, que é a pessoa que tem muita sonolência diurna também com o uso dessa medicação e pode ter aumento do peso. O uso do oprazolam está associado ao ganho de peso em alguns casos também, cerca de 1%, 2%, 3% dos pacientes. Agora, a informação mais importante que eu trago aqui sobre o oprazolam é aquela que eu até citei aqui no vídeo. Você não pode usar o oprazolam por um tempo maior que um mês. O oprazolam é indicado geralmente naqueles pacientes que estão descompensados do transtorno do pânico, do transtorno de ansiedade e necessitam, naquele momento inicial, até que os ansiolíticos, os antidepressivos, comecem a fazer efeito o uso dessa medicação, pois é uma associação adjunta com antidepressivos geralmente no paciente que tem transtorno do pânico, transtorno de ansiedade. Não ultrapassar o período de um mês tomando essa medicação. Eu sei que muita gente aqui que está assistindo pode ter alguém que está tomando há anos o oprazolam. Infelizmente, o oprazolam, ele tem risco de aumentar a demência no quadro de alguns pacientes. Então, o paciente tem perda de memória e isso vai ser um problema crônico por conta do uso do oprazolam. E, às vezes, não é reversível, porque uma demência, infelizmente, não é reversível. O uso crônico do oprazolam é visto com quadros de demência também associada. Então, não utilizar por mais que um mês essa medicação. Tentar utilizar ou trocar por outros medicamentos que causam menos dependência. O oprazolam, ele tem muita dependência, ele causa muita dependência e pode ser um risco até a retirada súbita dessa medicação. Por isso, tem que fazer um tratamento acompanhado pelo seu médico ou pelo seu psiquiatra, geralmente, para a diminuição e a redução gradual do oprazolam. Não tome essa medicação sem orientação médica. Até mesmo porque essa medicação, ela tem que ser vendida com receituário azul. Ela é uma medicação que pode ser muito perigosa com risco de letalidade, principalmente nos casos que o paciente usa medicamentos que são outros depressores do sistema nervoso central que causam sononência também, pois o uso, a intoxicação por esse medicamento, o uso de altas doses e também a associação com outros medicamentos que também diminuem a atividade do cérebro, até mesmo o álcool e outras drogas, podem fazer risco de óbito por parada respiratória. Eu espero que nesse vídeo eu tenha te explicado tudo sobre essa medicação, tenha feito esse alerta para vocês e gostaria de saber de você. Você toma essa medicação? Você usa essa medicação há muito tempo? Você conhece alguém que usa? Comenta aqui para mim a sua opinião. É muito importante e engrandece o nosso canal. Sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Gostou desse vídeo? Então dê um valeu demais. Clique aqui e dê um valeu. Você vai ajudar instituições de caridade que o Dr. Felipe ajuda. Muito obrigado por esse carinho que eu recebo aqui de vocês. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então a partir de R$4,99 por mês você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. e aí Tchau, tchau.